Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo aqui, hoje o provador na loja Rene, gente. Hoje com um look lindo, maravilhoso, aquele look mais básico que a gente ama. Então, meus amores, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Se você gosta, eu convido a você a se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e compartilhar, tá bom? E vamos aqui com mais um vídeo aqui, nesse canal hoje, o provador aqui na loja Rene. E eu estou começando com esse look aqui maravilhoso, gente. Eu coloquei essa cruzinha aqui de manga bem básica. Ela é tamanho P, tem essa manguinha, a golinha redonda. É um cropped, tá, gente? Na cor neutra. E ela está custando R$ 59,90. E aqui eu coloquei essa calça aqui, cap. Calça cap, calça pantacu. Ela tem esse detalhe aqui, tem esse... Esse lencinho aqui pra amarrar na cintura. Esse jeans dela tá maravilhoso, gente. Ele tem um rasgadinho, ó. Tem essa aberturinha aqui do lado. Veste super bem. Que coisa mais linda que tá. Me conta se vocês estão gostando. O que vocês acham, usariam ou não esse tipo de look. Porque eu estou apaixonada. Amei, gente. Aqui com o tênis em branco também. Fica uma coisa básica, linda e bem arranhada. E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, voltei aqui com esse look aqui maravilhoso. Coloquei essa camisa, gente. Que camisa linda. Ela tá parecendo a cor diferente, mas é uma laranja, tá? Tá linda, maravilhosa. Dei uma puxadinha aqui pra alongar mais o braço. Eu estou usando tamanho P. E ela tá custando R$ 159,90. Veste super bem. Que lindo, gente. Dá pra você usar abertinha. Soltar aqui, colocar uma brusa branca por baixo. Deixar ela mais solta. Fica lindo também, maravilhoso. Olha a calça, gente. O que fala dessa calça? Essa calça veste super bem. Ela tem um zíper bem comprido, gente. Que deixa aquele bem na cintura. Olha que lindo. De ladinho. Deixa eu mostrar agora de bumbum. Ela veste super bem, gente. Tá maravilhosa essa calça. E eu estou usando ela no tamanho 38 e ela tá custando R$ 159,90. Ah, e ela tem essa fit aqui de amarrada cintura, mas eu não gosto, tá, gente? Eu preferi ela, sem isso, ser essa fit aqui. O que vocês acharam, meus amores, desse look aqui? Porque eu amei. Amei. Ficou muito lindo. Colocasse um cinto aqui. Fica maravilhoso. Então, vamos aqui pro próximo look. Meus amores, voltei aqui com esse cropped aqui. Lindo, maravilhoso. Ele é alcinha de regular, gente. Ele tem esse detalhe aqui, tá bom? Eu estou usando ele no tamanho 1P e ele tá custando R$ 119,90. Deixa eu mostrar atrás. Tem lasteque aqui atrás. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Veste super bem. Que conjuntinho mais lindo, gente. Olha pra isso que graça. Essa calça aqui, ela é tamanho 38. Ela ficou enorme em mim, tá, gente? Fiz até uma... Um reajusto ali com a piranha. Mas tá lindo, maravilhoso, gente. Essa calça, ela tá linda. É um pano tão gostoso. Ela não é transparente. Ela tem esse detalhe aqui na cintura. Mesmo que tem no cropped, ela tem aqui, ó. Aqui eu tinha que tirar muito, menina. Eu não sei se eu usasse o tamanho 33. Ou 33, ó. Ou 36. Ou a 34. Olha de ladinho. Antes de bumbum. Eu acho que pra mim, se ela tiver 34, ficaria melhor. Porque ela tá bem grande. E aí, me conta o que vocês acharam dessa calça aqui. Deixa eu ver se ela tem o valor dela aqui. Ela tá custando R$219,90. Tá linda essas duas peças aqui, gente. Eu amei. Fiquei apaixonada. E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, agora eu voltei com esse conjuntinho aqui. Que conjuntinho que tá um arraso. Amei esse conjunto, gente. Olha esse cropped aqui. Que detalhe lindo ele tá. A estampa dele é linda, maravilhosa. Ele tem um... Ele é quadradinho aqui. Tem alça de... Tem um decote quadrado. Tem alça de regular. Veste super bem. Tem um elástico aqui. Tá vendo? Ele é tipo um elástico aqui, outro aqui. Tem um elástico aqui. Aqui embaixo ele tem um, dois, três elásticos. Tá lindo, maravilhoso, gente. Ele tá custando R$99,90. Eu estou usando tamanho P. E aqui eu coloquei esse shortinho aqui. Eu estou usando ele em tamanho M. Pra ele ficar mais comprido, mais comportado. Ele tem um cois bem largo. Tem umas costuras aqui. Então, a sensação que ele é recortado, gente. Mas veste super bem. Ele tem bolsinho. Olha de ladinho. Amei, gente. Tá lindo, maravilhoso. Olha atrás. Que coisa mais linda que ele tá. E atrás ele é um elástico bem grosso, menina. Veste super bem. E aí, o que vocês acharam desse conjuntinho aqui? Porque eu amei. Me contei com o seu preferido. E vamos aqui pro próximo look. Gente, eu não estou sabendo lidar com esse conjuntinho aqui. Olha pra isso. É um conjunto, tá, gente? Que coisa mais linda, gente. Tá lindo, maravilhoso. Esse cropped aqui, gente. Eu peguei ele do tamanho P. Deixa eu ver se foi o tamanho P mesmo. Foi. Mas pra mim, eu acho que o PP ficaria bem melhor. E ele tá custando 139,90. Deixa eu confirmar isso. Eu acho que o PP ficaria bem melhor em mim. Porque ele ficou bem enfogadinho aqui. Ele tem esse elástico na mão. Tem esse decote aqui. Tem uns detalhes aqui, uns recortes aqui. Também no tecido, tá, gente? Veste super bem. Tem lasté aqui atrás. Olha pra isso. Que coisa mais linda que ele fica, gente. Ele tem essa manguinha bufante, tá bom? Tem um elásticozinho aqui na manga também. E como eu já falei, eu acho que o PP ficaria bem melhor em mim. Porque a forma dele é maior. E a saia, eu estou usando o tamanho P. Gente, que saia mais linda. Ela tem essa aberturinha aqui, ó. Na frente. Ficou um tamanho ótimo. Ficou um caimento perfeito, gente. Gente, ela tem o zip, tá bom? Olha de ladinho. Deixa eu mostrar agora atrás. Eu acho que eu sou baixa, gente. Mas eu sou apaixonada por essas saias longas. Ó, aqui eu colocando aqui um saltinho, fica o tamanho ideal. E ela tem os botão aqui também, se isso dá pra vocês verem, ó. Bem pequenininho. Só pra dar um charme aqui na saia. E ela tem um recorte aqui também, gente. Tá lindo, maravilhoso. Que estampa mais linda que ela é. Tá lindo, maravilhoso esse conjuntinho aqui. Eu me apaixonei, gente. E deixa eu falar o valor da saia. R$179,90. E eu estou usando o tamanho P, como eu já falei. Ela tem o cós, tá, gente? Ela não tem elástico atrás. Ela é rodeada de... Ela é todo dia no cós. Atrás e na frente. Então, meus amores, esse foi o look... Esse foi o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, convido a você se inscrever. Vem fazer parte dessa família, tá bom? Deixa aquele like. Esse like só me ajuda aqui. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!